O que venceu da manhã foi no pôr de sol Hoje eu não colho mais as flores de barro Nem sou mais veloz dos heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Se não basta você me calçar Eu aqueço o frio por seus pés Água da manhã foi te ver Pra não envelhecer Como quisesse da manhã foi no pôr de sol Hoje eu não colho mais as flores de barro Nem sou mais veloz dos heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Se não basta você me calçar Eu aqueço o frio por seus pés Eu aqueço o frio por seus pés Eu aqueço o frio por seus pés